Olá, bom dia! Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio aqui na Bandeirantes e também que nos acompanha pela internet. Gente, criou-se uma ideia de que mulher na política é sinônimo de feminismo e de esquerdismo. Será que é isso mesmo? A trajetória da nossa entrevistada de hoje mostra que não, ela não se enquadra nessas militâncias e mesmo assim foi a primeira mulher a ser chefe de poder, do poder legislativo do Estado, ou seja, presidente da Assembleia Legislativa e a primeira mulher a ser secretária de Estado da Agricultura do Rio Grande do Sul. Também costuma ser campeã de votos nas eleições de que participa. Eu sou o jornalista Kleber Benvinho e nos próximos 30 minutos converso com a deputada estadual Silvana Kovati, ela que nadou em outra maré desse contexto todo, uma mulher que veio do interior, mãe de família, valores cristãos, conservadora, de direita, mas para além desses ou de outros rótulos, certamente rompeu barreiras sem que, por exemplo, o jornalismo me parece tenha conseguido compreender esses diferenciais da sua trajetória e por isso que nós convidamos ela hoje. Já são quatro mandatos como deputado estadual do Rio Grande do Sul. O nosso programa não é de perfil pessoal, mas o outro olhar de hoje é justamente para entender esse perfil de uma liderança política do Estado que foge dessa narrativa comum, embora seja, por mais contraditório que isso pareça, de uma pessoa comum, no melhor sentido dessa expressão, uma mulher média, digamos assim, do nosso interior do Estado. Enfim, deputada Silvana Kovati, em primeiro lugar, bom dia e obrigado por estar aqui conosco na bandeirante. Bom dia, Kleber. Eu estou muito feliz de estar aqui junto contigo neste programa Outro Olhar. Para mim, realmente, como uma mulher que trilhou este caminho, passando nesses meus quatro mandatos como deputados como deputada estadual, sendo, sim, a primeira mulher protagonista dessa história, a primeira mulher a assumir a presidência da Assembleia, numa história do parlamento gaúcho de 180 anos, para mim foi muito gratificante, foi um trabalho que, eu diria, um grande desafio neste momento, no século XXI, onde nós, mulheres, estamos buscando o nosso espaço dentro da sociedade gaúcha, da sociedade brasileira, em todos os sentidos profissionais e também no sentido de abrir portas para outras mulheres que virão, eu acredito que foi, assim, deixado na minha história como presidente da Assembleia, sendo, no caso, a primeira mulher, e que eu sempre digo que não foi por acaso, foi com muito trabalho, muita dedicação e muita responsabilidade também. Eu vejo que, para a gente conquistar esses degraus importantes, exige também da gente uma grande, eu diria, uma grande renúncia, uma renúncia de ter uma vida liberal, que eu digo, uma vida que pode ter o tempo que tu quiser, dedicado a fazer dentro das possibilidades aquilo que tu quer, não, é uma vida onde tu tem que renunciar a muitas coisas que tu gostaria de fazer para se dedicar à vida pública. Esse lado, né, esse lado, deputada, muitas vezes as pessoas veem só o lado glamuroso da política, né, esse lado, a senhora usou uma expressão muito bonita, renúncia, né, muitas vezes a gente não, o leigo, o eleitor comum não consegue compreender, a senhora como mãe, mulher, deve ter vivido especialmente isso, né? Sem dúvida, Kleber, existe uma renúncia, eu uso também uma palavra e uma ação muito, muito favorável, que é uma cumplicidade dentro da família. O que é cumplicidade? Tu ter o apoio familiar, e isso eu busquei, nós todos buscamos dentro da vida pública. E a gente construiu, eu acredito que para chegar à presidência da Assembleia eu tive muitas provas. Primeira, fazer voto, é concorrer de igual para igual junto ao lado dos homens. Tive que fazer, na minha primeira eleição, fui sim a segunda mais votada dentro do Partido Progressista, na terceira eleição que eu concorri, né, de quatro em quatro anos, também fui a mulher mais votada dentro do Partido Progressista, e assim se sucedeu. E para não bastar... E teve uma que a senhora foi a mais votada do Estado, né? Sem dúvida, Kleber, eu fui a mais votada do Estado e não assumi a presidência da Assembleia, porque dentro desse contexto ainda achavam que eu não estaria preparada para assumir a presidência da Assembleia. E eu mostrei aí na quarta, na terceira vez que concorri, a mais votada, e aí não teve como ninguém criar empecilhos de eu não assumir a presidência da Assembleia. É isso aí, aí foi assim, unânime, dentro do partido, de eu assumir a presidência da Assembleia. E foi um momento muito importante para o nosso Estado do Rio Grande do Sul, né, Kleber? Eu vou querer entrar daqui a pouquinho mais naquele momento lá, até porque eu vivi perto da senhora. Mas antes até, eu queria lhe perguntar um pouquinho, deputado, para entender um pouco da sua essência, né? Para a senhora falar um pouquinho do seu jeito, do seu perfil, até da sua origem, pai, mãe, sua família, né? A senhora veio lá de trás, uma guria do interior, e aí eu queria entender, deu para preservar esse jeito ou a política teve que te transformar muito? Olha, eu acredito que nós preservamos. Eu vim, sim, sou origem, a minha origem é do interior, do Frederico Westphalen, a minha terra natal. Lá eu tive os meus três filhos, né, a Viviana, o Luiz Antônio, o Covate Filho e a Franciele. Casamos, sou filha de um mecânico, minha mãe dona de casa. Minha infância foi muito, eu diria assim, quando a gente usa a palavra humilde, essa era a profissão dos meus pais, né? O pai que era o provedor da casa, que trabalhava e colocava o dinheiro dentro de casa. Minha mãe cuidava da casa e dos filhos, e eu me criei lá. Uma infância muito boa, eu, dentro da época, né, eu tive uma infância muito bacana, muito legal. Fiz segundo grau no colégio lá, Cepete Araju, um colégio estadual. Depois eu fui para o magistério, fazer o magistério no colégio das irmãs, que é o Colégio Auxiliadora em Frederico Westphalen, e aí me casei. Me casei com 17 para 18 anos, muito nova na época, mas aí apareceu, né, o Covatão na minha vida e nos casamos. Eu sempre uso, né, uma palavra muito chula, né, eu comi o lanche antes do recreio, engravidei. O Covatio era vereador em Frederico Westphalen, então imagina, naquele tempo, eu casar grávida, o marido vereador na cidade. Era uma desuma, né? Era, na época, né, uma coisa muito polêmica que se criou e se criava, mas a gente superou. Então, aí o Wilson teve o mandato de seis anos, eu sempre estive junto com ele, participando intensivamente na vida pública dele, por mais que eu tinha os três filhos, nós participávamos juntos, eu levava os filhos comigo nas reuniões, eu levava os filhos comigo nas festas de comunidades, então também me tornei participativa junto com ele na vida pública. E aí, depois desse tempo, o Wilson concorreu a deputado estadual lá pela região, eu digo, no extremo norte do estado do Rio Grande do Sul. Concorreu pela primeira vez, ficou o segundo suplente a deputado estadual. Aí se passou, nós com todas as dificuldades que enfrentamos na época, como advogado, eu filha de mecânico, ele filha de os pais da agricultura, né, a gente foi reconstruindo a nossa vida. Concorreu pela segunda vez a deputado estadual, ficou o primeiro suplente, não tivemos oportunidade nenhuma de assumir a Assembleia Legislativa, mas, nesse meio tempo, ele foi convidado a ser jurídico do partido na época, que nós tínhamos como presidente o ex-político, né, o Rubens Ardengue. Aí a gente veio embora para Porto Alegre, ele sendo assessor jurídico do partido, eu fui trabalhar junto ao gabinete do ex-deputado Petri, que concorria na época prefeito em Lajeado, com uma expectativa enorme de ele ser eleito a prefeito, e aí o Wilson iria assumir a Assembleia Legislativa. Mas, dentro dos nossos planos, deu errado, o Petri não se elegeu, nós tivemos que voltar para o interior do Frederico, voltamos para o Frederico, aí com mala e guia, né, e lá começamos a construir novamente a nossa vida. O Wilson iria advogando e concorreu mais uma vez ao deputado estadual. Ele persistiu muito na causa, Kleber, e isso, como política que sou, eu vejo que, quando a gente se perde em uma eleição, é um aprendizado. E a gente tem que ir construindo e buscando, sim, as vitórias. E nós construímos, com as derrotas, construímos vitórias. E aí, agora que eu queria entender essa migração, né, depois das eleições do Wilson Kovács, como é que foi esse despertar da senhora como candidata, né, de apoiadora do marido? A política gaúcha sabe que a senhora tinha, inclusive, forte papel nos bastidores, no gabinete. Mas como é que foi a decisão da família e sua de... Chegou a vez da Silvana, vou virar candidata. De onde veio isso e esse momento? Olha, eu vejo que veio num somatório. Nós, como casal, que é aí que vem essa palavra que eu digo, a cumplicidade, nós vivíamos e vivemos a política dentro dos princípios que tu me falou. Nós sempre fomos uma família cristã, nós temos a nossa religiosidade, somos católicos, a nossa base eleitoral, ela é muito envolvida na vida, eu digo na vida cristã, nós somos de família, temos, sim, esses princípios de fé, de religiosidade, de família, nós temos uma diocese dentro da nossa região, então a gente é muito atuante nessa parte. E esta construção veio, sim, ele se tornando deputado, eleito deputado, eu vim para dentro como colaboradora no gabinete, e também me envolvendo na vida pública, e surgiu a oportunidade, depois de quatro mandatos a deputada estadual, a oportunidade dele ir à federal. E como eu estava tão envolvida e participativa, eu ia representá-lo em vários lugares e reuniões e representatividade, as pessoas também me tinham como uma liderança, e me tem até hoje, aí eu me envolvi no movimento da mulher progressista, como presidente da mulher progressista, que estou hoje também, fazendo reuniões, envolvendo as mulheres, buscando as mulheres na participação, dando um exemplo também da minha participação ao lado dele, dentro do partido, e aí surgiu essa oportunidade. Nós decidimos dentro de casa, passei pelo crivo da região também, na escolha do candidato a deputado estadual, que iria substituir o COVAT, que iria a federal, conseguir, dentro de uma pesquisa e consultando os companheiros, de ser lançada a deputada estadual. Claro que, Kleber, para mim foi também outro desafio, porque eu sabia que... Claro que teve a decisão da família, que a senhora está dizendo, teve a região, mas e o íntimo lá? Bateu, como se diz lá em Casca, a paura? Um pouco de medo? Como é que foi essa... Bateu, bateu o medo, porque eu só sabia pedir voto para os outros, e não para mim. Então, isso me assustou um pouco. Eu disse, mas como é que eu vou fazer para dizer que eu tenho condições de representá-los, tanto o homem, quanto a mulher, quanto o jovem? Qual vai ser a minha proposta se eu sempre pedir voto para o meu marido e disse que ele era capaz? E por que não eu pedir voto para mim? Então, eu também tive que ter uma construção dentro de mim para que eu pudesse transmitir as pessoas que iriam votar em mim, que votam em mim, de dizer, eu tenho condições de ser uma ótima deputada, de falar sobre educação, de falar sobre saúde, de falar sobre infraestrutura, de falar sobre economia, porque eu gerencio uma família. E eu vejo que dentro do núcleo familiar, a gente gerencia tudo isso. Educação, saúde, infraestrutura, porque tu quer o bem para a tua família. E isso eu poderia externar fora de dentro de casa. E foi isso que nós levamos. No início, claro, as pessoas tinham que assimilar. Essa é a esposa do Kovat. Então, eu sempre digo, eu vim de uma liderança masculina, que acreditou em mim, primeiro dentro de casa, e depois fora dela, de dizer que eu era capaz. E eu consegui mostrar no meu primeiro mandato, eu como deputada estadual, que me elegi, e ele como deputado federal, nós construímos também isso. E aqui entra a vida familiar também. Muitos votaram em nós e questionavam. Pô, mas eu vou votar na Silvana, que vai ficar em Porto Alegre, na Assembleia. E vou votar no Kovat, para deputado federal, que ele vai para Brasília. Como é que vai ficar o casal? Como é que eles vão continuar vivendo? E eu diria aqui que o líder tem que dar bom exemplo. E é isso que as pessoas nos enxergam. Um casal que faz política, e que estão junto há 38 anos. Sem, claro, dentro da vida de um casal, com os altos e baixos, mas nós mantivemos essa nossa parceria, essa nossa união, e fizemos vida pública. Então, isso foi o que eu digo, que é a cumplicidade e a convivência junto, e o apoio familiar também. Agora, eu queria fazer esse recorte lá, que a senhora já antecipou, que eu acho que foi um grande demarcador da sua carreira, por uma visão para além da sua região, foi a presidência da Assembleia. Eu lembro que foi um momento extremamente difícil para o Estado e para o país. Eu era secretário de Estado na época, primeiro da comunicação, depois da Casa Civil. Acompanhei de perto ali a sua atuação como presidente. Um ano, um período, não um ano, em que foi necessário aprovar medidas duríssimas, galerias lotadas, muitas vezes medidas impopulares, tudo isso também no meio, lembrei, deputada, do impeachment da presidente Dilma. E a senhora ali teve um papel importantíssimo e fundamental naquele contexto. Então, nos conta um pouco de como foi essa experiência de ser uma mulher em um cargo tão importante, de chefe de poder, e num momento tão delicado e importante da história do país e do Estado. Sem dúvida. Eu vejo que tive uma contribuição mesmo, Kleber, você era chefe da Casa Civil, estava junto comigo no governo do Estado, tivemos, na época do governador Ivo Sartori, essas reformas. Primeiro ano, nós ajeitamos a casa juntos, porque eu fazia parte do governo também como base, e o segundo ano foi o segundo que nós tivemos que ter a coragem, a determinação dentro da Assembleia Legislativa de fazermos e iniciarmos as reformas dentro do nosso Estado. E eu agradeço essa, eu diria, essa credibilidade que o governador me deu na época de eu estar assumindo a presidência e nós fazermos essas reformas. foi momentos muito difíceis, sim, mas eu vejo que nós, mulheres, nesse contexto político, nós temos muita habilidade. E eu acredito que eu levei este ano de presidência da Assembleia com muita habilidade e muita leveza. Eu administrei a casa... A senhora tem uma afetividade que desmobiliza, inclusive quem eventualmente diverge da senhora, uma afetividade que, no fundo, é um respeito humano, né? Um respeito humano, e eu vejo que eles me veem, os meus colegas me veem de uma forma muito... Isso aí, tipo uma afetividade, uma mãezona que quer o melhor, que quer a condução mais tranquila. E isso eu levei para dentro da presidência. Levei aquilo que eu faço dentro da minha casa, junto aos meus eleitores, para a presidência da Assembleia. No sentido do seguinte, claro que, como tu disse, nós tínhamos galerias cheias, nós tínhamos fora da Assembleia uma imensidão de pessoas que, na época, eram contra essas medidas que nós iríamos tomar, e eu conduzi a ciclo plenitude. Os meus colegas inovando muitas vezes, sabe? Quando nós tínhamos votações polêmicas, polêmicas, que todos estavam nervosos, preocupados com o resultado, preocupados com o que estava o povo pensando lá fora, eu um dia provoquei eles no sentido de um bom, uma provocação muito positiva. Eu disse, olha, meus colegas, uma reunião de líderes, onde nós estávamos decidindo a pauta, eu disse, eu quero convidar vocês, cada um com a sua maneira, o seu jeito, a sua fé, vamos aqui fazer uma oração antes de nós irmos para o plenário, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos com serenidade, com responsabilidade e com um resultado positivo. Foi muito lindo, eu digo lindo, porque é uma maneira que eu tenho para expressar. todos levantaram, nós fizemos o sinal da cruz e cada um fez a sua oração. Todos rezamos o Pai Nosso e eu disse, agora vamos lá, vamos que nós vamos enfrentar. E foi realmente uma sessão polêmica, onde nós iniciamos duas da tarde em discussão dos projetos, galeria lotada, várias vezes tive que suspender a sessão para chamar atenção no bom sentido, pedir calma na galeria, pedir calma aos deputados, e levamos essa sessão até o outro dia, às oito horas da manhã, onde nós conseguimos votar, foi uma sessão dura. Varou a madrugada, né? Varou a madrugada, nós, daí dispensei, encerramos a sessão naquele dia, oito horas da manhã, passamos a madrugada toda discutindo os projetos, mas tudo assim, eu diria, foi uma lição para todos nós, porque tempo de fala dos deputados, tempo de manifestação da galeria, então, se conduziu esta sessão e nós fizemos as reformas. Foi aí que nós iniciamos o pontapé. em 2016 nós fizemos, iniciamos as reformas do nosso Estado, que hoje nós estamos aí com resultados positivos em todas as áreas de infraestrutura, em todas as áreas do nosso Estado. Então, eu diria que foi um ano, em 2016, muito gratificante, não só pessoal, mas foi um trabalho muito intenso dos 55 deputados. É, verdade. E, deputada, aí depois veio agora no governo Leite a Secretaria da Agricultura, como é que foi ser a primeira mulher à frente dessa pasta, se bem que a senhora teve em parceria lá com a Tereza Cristina, que também era Ministra da Agricultura no mesmo período, mas esse sim é um ambiente em que realmente predominam as figuras masculinas. Como é que foi esse desafio de comandar a agricultura gaúcha durante a pandemia, também no ano de muitos desafios? Olha, Kleber, eu diria a ti que está me entrevistando e a quem nos acompanha nesse programa Outro Olhar, realmente é Outro Olhar, é Outro Olhar. Eu vim, claro, eu sou de uma região que é essencialmente agrícola, e eu diria todo o nosso Estado é essencialmente agrícola, no sentido de ser o que gira o nosso PIB hoje no Estado do Rio Grande do Sul. E quando tive este convite, sucedendo, o meu filho na Secretaria da Agricultura, o Covate Filho, que iniciou esse trabalho na gestão Eduardo Leite, e depois tive a honra de continuar esse trabalho junto com o governador, claro que é um desafio maior do que a presidência da Assembleia, eu diria, porque, primeira mulher também, assumir uma secretaria do tamanho que é a Secretaria da Agricultura, o tamanho que eu digo na abrangência que é a agricultura, nós discutimos psicultura, nós pecã, a soja, o arroz, o milho, a queda ou a comemoração de uma safra recorde, ou a queda da safra por causa da estiagem, empreitei uma estiagem a mais rigorosa que nós tivemos no Estado, e eu tive que mostrar trabalho, eu tinha que dizer que nós, eu como mulher, naquele momento, eu estava no comando e eu tinha que dar resultado para o nosso produtor rural e quem faz a nossa economia girar. Tivemos um avanço muito grande, uma conquista muito grande, mas, ao mesmo tempo, eu fui a primeira mulher a promover a Expo Inter, chegando na secretaria. Claro que eu sei que as coisas estavam, eu fiquei com a mesma equipe, eu conduzi a secretaria com o mesmo time, mas eu tinha que tomar as rédeas e dar as ordens, no caso, dar as definições e tomar as iniciativas, eu diria. Primeiro lugar que eu enfrentei foi fazer reuniões com os promotores da Expo Inter. Quem são os promotores? Farsum, Fetag, Febrak, Oserges, e tantos outros, imaginem eles serem conduzidos a uma reunião por uma mulher, né? Eles que fazem acontecer a Expo Inter, e eu sendo uma das que também promovia a Expo Inter, que é a Secretaria da Agricultura. Então, no início, para mim, também, confesso, não foi fácil, para mim, eu, né, de transmitir a este mundo masculino de que eles poderiam confiar em mim que eu ia fazer o papel que eu estava designada naquele momento, mas foi muito diferente, era híbrida, presencial e online, e eu tinha também que ter e obedecer na época os padrões saúde, que era álcool gel, máscara, toda, né, a questão que nós estávamos vivendo em momento de pandemia ainda, né, então, tudo isso eu tive que organizar e me planejar e botar em ação, primeiro desafio, consegui, achei, achei, assim, muito trabalhoso, eu entrava nas secretarias às oito da manhã, saia oito da noite, não tinha horário para o almoço, tomava um cafezinho, uma bolachinha, atendia dezesseis, quinze, dezesseis comitivas por dia, que o momento exigia que era a estiagem, os prefeitos, vereadores, lideranças, iam buscar na secretaria alguma saída e a gente buscou essas saídas, então, eu diria, assim, também que essa minha passagem na secretaria da agricultura foi também uma experiência fantástica e eu quero passar a todas as mulheres e homens de que nós temos condições, sim, de ter essas experiências fantásticas em todos os setores da nossa sociedade. deputado, nós temos três minutinhos ainda, quero ver se encaixe duas perguntas bem rápido para a senhora. Primeiro, a senhora acha que Porto Alegre, entre aspas, eu quero dizer, os poderes, o jornalismo, as instituições, digamos, a elite pensante intelectual gaúcha, tem um pouco de dificuldade de compreender e valorizar esse tipo de liderança como a senhora do interior, mulher que não traz roubos acadêmicos, que não é uma militante de esquerda, ou a senhora acha que já rompeu essa barreira ou está rompendo ainda? Olha, Clebre, para ser bem honesta, eu vejo que tem dificuldade, sim, porque, realmente, eu transito dentro de todos esses setores, mas eu acredito ainda que falta, eu não sei se é conhecimento, não é conhecimento, eu acho que falta, sim, falta acreditar numa pessoa que vem de uma família política, que nós construímos com muita dificuldade isso, nós temos aquilo que vocês sabem, um nome muito grande no Estado para preservar, porque é pai, esposa e filho, então nós somos uma família política, sempre tivemos muito cuidado em fazer o nosso papel de homem e mulheres públicas com muita lealdade, muito compromisso, muita ética, e eu tenho essa dificuldade, sim, eu tenho muita dificuldade, eu vejo que a capital ela tem essa dificuldade de a gente transitar com mais facilidade, eu sinto isso. E, deputada, para fechar, o que a mãe, a esposa, a deputada Silvana esperam para o futuro do Estado e querem para o futuro do Estado e do país? Olha, eu juro que eu espero e a gente está acompanhando essa questão política do nosso Estado, eu trabalho muito, 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 participo muito das atividades no interior, porque eu vejo que para mim fazer um bom trabalho eu tenho que conhecer as dificuldades que todo nosso Estado passa, para mim poder desempenhar aquilo que eu me propus e eu vejo que o meu papel como mulher, como mãe, é nós termos um Estado e um país que preserve a maior riqueza que nós temos que é a família, eu sou sim uma mulher que tenho essa, eu diria, eu sou conservadora nesse sentido, respeito as individualidades, respeito o nosso, o progresso que nós tivemos nessas atividades, mas eu acredito que a raiz mesmo nós temos que conservar, então espero do Estado que ele continue crescendo, que ele continue em atividade enorme, porque nós temos que prestar um bom serviço como Estado para a população e também em nível nacional, eu vejo que nós temos que achar e ter homens e mulheres que nos representam, mas que nos representam sem faltar o amor, sem faltar a humanização, sem faltar a afetividade, sem faltar o carinho da coisa pública. Muito bem, deputada Silvana Covarte, obrigado, Deus abençoe a sua caminhada. Obrigada, Kleber, obrigado, um abraço, tchau, tchau. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição, hoje não tem mais tempo para nada, bom final de semana e até lá.